Olá amigos, tudo bem com vocês? Existe um período histórico que ficou conhecido como a Idade das Trevas. Você deve estar sabendo de que período histórico que eu estou falando. Pois é, eu estou falando da Idade Média. A Idade Média é um período histórico visto com muito preconceito de um modo geral. Quando se fala em Idade Média, só se pensa em coisa ruim. Foi um período onde ocorreram guerras, foi o período em que ocorreu a guerra dos 100 anos, certamente a mais longa de todas as guerras de todos os tempos. Foi o período em que ocorreu um surto de peste bubônica na Europa, ficou conhecido também como a peste negra. Foi um período em que ocorreram revoltas de servos camponeses que trabalhavam nos feudos, as chamadas jaqueris. Foi um período extremamente crítico, realmente marcante. Não foi nenhum privilégio, entre aspas, da Idade Média. A gente vê essas coisas acontecendo na atualidade. A gente vê guerras, a gente vê epidemias, a gente vê pandemias, a gente vê uma série de problemas muito parecidos ou talvez até piores dos que aconteceram na Idade Média. Mas a gente esquece, muita gente esquece que a Idade Média foi um período histórico muito profícuo, muito promissor em termos, por exemplo, de produção artística, literária, até de produção científica, apesar de todas as restrições que existiam à atividade científica. Mas, certamente, o que mais contribuiu para que a Idade Média passasse a ser vista por todo mundo como um período sombrio da história, um período de trevas, o que mais contribuiu certamente foi a Inquisição. E é a Inquisição que é o tema desse vídeo. Vamos lá, então? Vem comigo. Pois é, gente. O que era a Inquisição? O que era o santo ofício da Inquisição? Como também ficaram conhecidos esses tribunais criados pela Igreja na Idade Média. O Tribunal da Inquisição foi criado em 1231 pelo Papa Gregório IX. Esses tribunais da Inquisição, a gente pode colocar a coisa no plural, eles tinham a função de perseguir, julgar e punir aqueles que eram considerados como hereges, as chamadas heresias. E o que eram as heresias medievais? As heresias eram, se a gente fosse buscar um parâmetro nos dias de hoje, as heresias eram seitas, seitas divergentes da Igreja. Eram cristãos que formavam grupos que tinham uma doutrina toda própria, diferente daquela doutrina pregada pelo Vaticano, pregada oficialmente pela Igreja. A gente teve aí diversas heresias na Idade Média. Nós tivemos os cátaros, os valdenses, tivemos os albigenses. Os albigenses, por exemplo, tiveram esse nome porque essa heresia se expandiu muito na França, na cidade de Albi, daí o nome albigenses. Era uma seita, vamos usar essa expressão, que defendia que o mundo era governado por dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal, e que Jesus Cristo seria um anjo do bem, enviado pelo Deus do bem para salvar as almas que estavam em pecado. Obviamente isso aí deixou o Vaticano de cabelo em pé. Então os albigenses foram muito perseguidos. Então isso proliferou muito na Europa. Surgiram teólogos que tinham posições divergentes do Vaticano. Então diante disso tudo, o Papa Gregório IX, em 1231, conforme a gente já disse, criou o Santo Ofício da Inquisição. Objetivo, atuar junto do Estado ou dos Estados Europeus, no sentido de perseguir, julgar e punir esses hereges, esses indivíduos que eram considerados como hereges. Além dessas seitas divergentes, haviam pessoas que eram acusadas de bruxaria, cientistas foram parar nos tribunais da Inquisição, pessoas tinham problemas mentais, homossexuais, todo tipo de desvio que a igreja entendia serem desvios da fé, eles eram levados perante o Tribunal da Inquisição. Então como é que a coisa funcionava? Bom, o processo inquisitorial se dividia em três etapas. Primeiro havia o chamado Tempo da Graça. Tempo da Graça acontecia quando, uma vez por ano, a igreja percorria diversas cidades e ali as pessoas que eram acusadas de cometerem algum pecado grave, elas deveriam se apresentar durante esse tempo de graça, deveriam se apresentar aos religiosos que estavam dirigindo ali os trabalhos, o santo ofício da Inquisição. Elas deveriam se apresentar espontaneamente. Quando isso não acontecia, elas eram denunciadas, é importante que a gente fale isso, que a Inquisição atuava juntamente com o Estado. Elas eram levadas diante do tribunal, quando elas não se apresentavam naturalmente, e isso agravava muito a situação delas, e ali elas eram interrogadas. Esse interrogatório, evidentemente, era um interrogatório que lançava a mão da tortura, os métodos de tortura da Inquisição, eles são conhecidos, a gente não vai descrever aqui em detalhes, mas a tortura era empregada largamente durante esse processo de interrogatório, e fim dessa parte aí, que é a do interrogatório, em que a pessoa acabava confessando até o que não tinha feito, em face da tortura que sofria, vinha então depois a sentença. Essas sentenças proferidas pelos tribunais da Inquisição, elas poderiam ir desde o confisco dos bens daquela pessoa, ou até a sentença de morte. Muitos foram parar na fogueira, que era a punição máxima, eram rituais, cerimônias públicas. As pessoas geralmente eram estranguladas, algumas eram queimadas vivas. A igreja dizia que o estrangulamento seria para diminuir o sofrimento daquela pessoa, então era normal estrangular primeiro, para depois queimar. Até isso evitaria o suprício daquela pessoa, os gritos, aquela coisa pavorosa. A gente não pode imaginar como é que a coisa não funcionava. Então essa era a punição máxima que a pessoa sofria. A Inquisição atuou em países como Itália, França, Alemanha, Portugal, mas principalmente na Espanha. A Inquisição Espanhola foi a mais dura, que atuou de maneira mais firme. Ela é famosa, a Inquisição Espanhola. Foi uma instituição que atuou durante mais ou menos uns quatro séculos. Começou pelo século XIII, foi pelo menos até o século XVIII. Ainda havia a Inquisição. A dinâmica da Inquisição variou, mas durou pelo menos uns quatro séculos. No seu período mais violento, mais agressivo, eles utilizaram o chamado Manual dos Inquisidores, que foi escrito por um religioso dominicano chamado Nicolau Eymers. Depois foram criados outros manuais que sugeriram que se diminuísse o grau de tortura na medida que a Inquisição ia sendo questionada, principalmente depois que começaram a surgir as primeiras manifestações de reformas religiosas, que viriam a culminar aí no século XV. Depois disso, evidentemente, a Inquisição não atuou mais, depois das reformas protestantes, ela não atuou mais de uma maneira tão violenta como atuou na chamada Alta Idade Média, quando a Igreja tinha muito mais poder que na Baixa Idade Média. Cabe aqui, é interessante a gente perguntar, a quem a Inquisição servia? A quem interessava a Inquisição? Evidentemente interessava a Igreja. Os bens dos condenados eram confiscados, mas, sobretudo, interessava as monarquias católicas europeias para frear movimentos contrários às classes dominantes. Revoltas camponesas eram frequentes no período do feudalismo. Os servos da gleba, os servos do feudalismo, que trabalhavam em propriedades da nobreza e do clero, eles, eventualmente, se revoltavam. Então, era muito conveniente condenar um rebelde, vamos colocar assim, por heresia. Então, houve aí uma espécie de conluio entre o Estado e a Igreja durante todo esse período de atuação da Inquisição na Idade Média, do santo ofício da Inquisição na Idade Média. Então, foi uma instituição que realmente contribuiu decisivamente para que a Idade Média ganhasse essa pecha de Idade das Trevas, o que realmente é uma tremenda injustiça, porque foi um período muito, conforme eu disse lá no início do vídeo, muito profícuo em muitos aspectos, no aspecto da ciência, no aspecto da arte, a produção arquitetônica foi maravilhosa, a literatura foi maravilhosa, os romances de cavalaria foi muito, né? A Idade Média foi muito rica, inclusive, em termos culturais. Essa história de Idade das Trevas, ela se deveu muito aos tribunais da Inquisição, ao santo ofício da Inquisição. É isso aí. Que tal? Você gostou aí desse vídeo? Já se inscreveu? Se não se inscreveu, vá lá e se inscreva. Deixe o seu comentário e vai lá no Instagram, que tem muita coisa de Idade Média lá. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.